A Bíblia, ela tem o poder de influenciar e de mudar vidas. Dá-me um novo coração. A Bíblia pode te dar esse novo coração. Quebra o meu viver e me faz de novo. A Bíblia pode te orientar como você chega a esse tempo. Bem, a Bíblia, ela tem esse poder, através, a Bíblia sendo viva, sendo a palavra viva do Senhor, ela consegue vida. Você sabia que através da Bíblia você tem vida? Você sabia disso? Como é que você sabe que você tem a vida eterna? O que é que garante que você tem a vida eterna? Você tem a vida eterna, através das Escrituras, da Revelação. Como é que a gente ganha a vida eterna? Sendo pãozinho? Sendo membro do Ingrid Batista? Tudo diz, olha, tudo diz, ali eu vou lá e dou a vida eterna. Eu dou oferta para a missionária, é isso que dá a vida eterna? O que é que consegue vida para você? Jesus. Então, nós lemos no verso e a gente está voltando a ler para o texto, não é? Porque a palavra de Deus, ela é viva. E sendo viva, ela consegue vida. Nós ganhamos a vida eterna, através da nossa fé. E fé em quê? Em Jesus. Não é isso que diz? Deus amou o mundo, dá uma dívida. Fez o quê? Fez o seu filho de gente. Para quê? Para todo aquele que lhe crê. Não pereça mais o quê? Quem não tem a vida eterna. Onde é que você leu isso? Eu falei em três vezes. Qual era a escola que te ensinou isso? Não é? Aí eu vejo que é a escola que fala do quê? Na Bíblia. Nós temos vida através da leitura da Bíblia. Porque é através da Bíblia que nós vamos descobrir a ação, o morrer, o amor de Deus. Você já parou para pensar como Deus te ama? Sabe, queridos, se não é Deus em nossa vida, o que seria de nós? Né? Se não é Deus nos dar vida, o que seria de nós? Será que a gente está com vida? Será que nós poderíamos vislumbrar a vida eterna que só Deus nos dá? Porque a palavra de Deus, ela é viva. E sendo viva, ela consegue vida para todos nós. Vivo eu estou porque creio em Jesus. E creio em Jesus, porque eu li o livro da vida de Jesus e da vida. Você sabia que um dia lá no céu, Deus vai abrir um livro? É, não é lógico. Isso é uma antropoforlogia. Sabe o que é isso? A gente dá atributos humanos a Deus, né? Como a gente dizer que Deus tem um livro, né? Imaginar o tamanho desse livro, Deus vai lá, abre aquele livro. Mas o livro de Deus é o seu próprio coração. Deus diz assim, Deus um dia vai ver o meu nome. Deus um dia vai ver o seu nome. E vai dizer, vem, serve meu. Para o que está preparado para você. E é através da Bíblia que ele diz. Você está vivo. Porque eu te amo. A Bíblia sendo viva, ela nos concede vida. A Bíblia sendo eficaz, ela pode transformar. Ela pode transformar. Há quantas vidas a Bíblia já transformou. A minha vida, a Bíblia transformou. Eu era... Outro dia, nós até cantamos, quinta-feira, quinta, né? Nós cantamos, o amor cego é o apê. Aí Jesus diz que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Se você quer continuar cego, não diga a vida. Mas se você quiser ver a luz, se você quiser enxergar Jesus, a Bíblia vai começar a se tornar eficaz na sua vida. E ela vai começar a se transformar. Então, gentilmente, nós costumamos chamar a Bíblia de manual do fabricante. Quem que fez? Quem? Tem certeza? Você tem certeza? Foi Deus que te fez. Por isso você é assim. Olha lá. Será que você não é uma explosão cósmica que aconteceu? Por isso, ao ler a Bíblia, ao meditar na Bíblia, você está lendo o manual daquilo que te fez. Manual do Criador. E aí você começa a entender o ser humano. Começa por você. E você começa a entender o ser humano. E aí você começa a lutar. Deus quer mudar as vidas. Deus quer mudar o modo de pensar, o modo de agir inteiro. Tem um ínimo que diz assim, né? O meu pensar, o meu falar, o meu agir. Não tem um ínimo que diz isso? Renda. Renda, Senhor. Renda significa que ele tem o domínio do pensar, do falar, do agir. Porque a Bíblia tem o poder de transformar. Por isso que ela é eficaz. Um outro poder que nós vamos destacar, que a Bíblia tem... Não, não. Um enter aí, porque ela está falhando. A Bíblia tem dois rumos. Ela corta. A Bíblia tem dois rumos, ela corta. E ela corta. E é interessante que ela corta... Dois rumos significa o quê? Que ela corta para um lado e para o outro. Então a Bíblia, ela tanto corta para a pessoa que você vai falar. Para a pessoa que está usando a Bíblia, conta bem para aquela pessoa que você está falando. Eu costumo a gente dizer a respeito da mensagem. Que Deus muitas vezes usa o púlpito para corrigir, para tirar, para transformar algumas coisas que acontecem na vida das pessoas. Mas o primeiro que recebe a mensagem é aquele que recebe a mensagem é aquele que vai transmitir a mensagem. Por isso a Bíblia é uma espada de dois rumos. E uma espada de dois rumos, ela corta para os dois lados. As vezes existem pessoas, mensageiros de Deus, que dizem, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Está certo ou está errado? Está errado. Porque ele está usando apenas um lado da Bíblia. Mas ela é uma espada de dois rumos. Já aconteceu com você, de você tentar cortar, por exemplo, você vai em um restaurante, uma casa de alguém. Aí você pega a faca e ao invés de você usar o lado que está afiado, você vira a faca ao contrário. Muitos mensageiros querem fazer isso. Muitas pessoas querem usar o púlpito para corrigir a vida dos outros. Enquanto a sua vida, ele não corrigir. Mas a palavra de Deus não é essa. Não deve ser aplicada assim. Porque ela sempre tem os dois rumos. Ela acorda primeiro para cá. E depois ela vai acordar. Sabe, irmãos, nós temos que... Muitas vezes nós pensamos... Muitas vezes nós pensamos que um mensageiro assume o púlpito e começa a falar da sua vida pessoal. Não é? Mas será que o primeiro não atingiu a ele? Será que Deus primeiro não falou com ele? Será que Deus primeiro não está voltando para cá? É interessante aquela passagem... Isso daí é uma fábula, tá? Naquela passagem da mulher adulta... E todo mundo cantou aquela mulher lá... E levou para Jesus. E todo mundo estava com as pedras ao mundo, né? Aí chegaram, jogaram a mulher esposa de Jesus. Aí, Senhor, o que a gente faz? Pegamos ela em flagrante, em abutério. A lei manda fazer o quê? Apedrejar. Jesus. Segundo a lei da passagem, ele continuou... Ele estava fazendo o quê? Vocês lembram? Estava escrevendo na areia. Né? Estava escrevendo na areia. Tem uma fábula, né? Isso não é comprovado pela Bíblia. Por isso que a gente diz que é fábula. Que as pessoas começaram a ver escrito... Ali na areia... O pecado que ele deveria omitir. Isso é uma fábula. Não é comprovado. Por isso que a gente diz que é uma fábula. Não está escrito isso na Bíblia. E escrevendo na areia, Jesus olhou e falou... Bom... Quem tem pecado, tira o que é a perna. E continuou o quê? Escrevendo. E aqueles homens começaram a fazer o quê? Soltaram as pernas e foram... De a pouco não ficou mais ninguém ali, né? E Jesus falou... Olha... Eu também não te contigo. Vai e cuidado, né? Cuidado quando eu quero. Não comprovando, não pegue e se faz. Bom... Jesus, ele tem toda a autoridade para falar daquela forma que ele falou. Eu também não te contigo. Nós... Peça atenção. Nós não temos essa autoridade. Por que eu digo nós? Porque nós somos pecadores. Quando a palavra de Deus vier para você, ela pode vir de uma forma que você não espera. De repente, uma criança vai falar alguma coisa para você. E nunca se esqueça. A mensagem de Deus. Ela primeiro corta para quem está pregui. E depois, ela pode atingir a sua vida. Por isso, olha para que cada mensagem que saia da vida, seja mensagem cortante. A palavra de Deus, ela pode atingir a sua vida, seja mensagem cortante também, ela revela, queridos, como nós temos escondido pecados de Deus. Você sabia que nós tentamos esconder até de Deus o nosso pecado? Porque nós, seres humanos, temos esses hábitos, né? Quando você é adolescente, com a criança, já júnior, né? Já tem uma certa... Quando você é... O papai e a mamãe chegam para você. Você fez isso? O que é que você fala? Eu conheci uma família, eram cinco filhos, de vez em quando sumiram com a coisa da geladeira. Quem foi? Aí eu pegava até brincar com a palavra. O não fui eu que foi. Era fatal. Aquele primeiro que falava, não fui eu que tinha sido ele. Às vezes estava, por exemplo, um dia sumiu um chocolate, chegava e estava com aquele chocolate assim, ou não? Aquele chocolatinho, né? Derretido, assim, que não deu tempo de limpar. Mas foi o primeiro que falava, não fui eu. Essa palavra de Deus, ela derreta. A palavra de Deus, ela tira do obscuro, Aquele mais escuro, aquele mais escuro, aquele mais um escuro que a gente tem lá no fundo do coração. Por isso que Jesus diz Que nós devemos fazer o quê com os pecados que as pessoas cometem? Oi? Confessar o nosso pecado para Deus e o pecado dos outros. Perca. Ou não? Perca. Bom. Essa é a parte mais difícil. Outro dia, a... Que ela falou assim, né? Às vezes, nós cometemos... Não, nem. É uma forma de falar, tá? Porque não existe pecadinho nem pecadão. Mas é uma forma de falar. Às vezes, nós cometemos um pecadão e a gente pede para Deus perdão. Mas aquele pecadinho do irmão, É, não é a primeira vez que esse irmão faz isso comigo. Já deve estar aí perto de umas 300 vezes. E Jesus mandou perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Quanto dá isso? 490 vezes. Olha só, hein? 490... Ah, isso mesmo na plana. Tá no nosso plana, tem lá de mim todo mundo. 490 vezes que nós temos que perdoar o pecado de um irmão. E eu já perdoei o pecado daquele irmão, daquela irmã. Eu já estou perto de 300. Logo, logo vai acabar. Só que Jesus ensinou que isso é por... Dia. Ah, eu não convivo perto de alguém. Eu queria que você ficasse em pé, se por um acaso você consegue conviver perto de uma pessoa que pegue por dia 490 vezes com você. Tem alguém que pode ficar em pé, porque a gente quer saber o seu segredo. Não é impossível. Uma pessoa ficar perto de você 24 horas e pecar 490 vezes é um recorde. Mas é o número de vezes que nós temos que perdoar o pecado de um irmão. E olha o que é isso. O tempo revela. Sempre. O tempo revela. Sempre. Os pecados obscuros. E a palavra de Deus, ela mostra. Às vezes a gente abre a Bíblia numa determinada passagem. Onde a gente não consegue entender o que o Senhor está querendo falar comigo. Deus está me perguntando uma coisa. E às vezes Deus usa a Bíblia. Olha. Você está passando por isso? Você está... Está acontecendo isso? Você está passando por isso? Você está passando por isso?